Fala galera, beleza? Pessoal, estou eu aqui de novo em Buenos Aires, ritmo de tango, bailando, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre a economia argentina pessoal, estou aqui de frente para Casa Rosado, que é a sede do governo argentino, não sei se você sabe, mas a Argentina vive um momento de crise, crise econômica, por que? A Argentina é um país que depende muito da exportação de derivados da carne, depende muito da agricultura, e nós sabemos que os produtos agrícolas e de origem pecuária são chamados de commodities, e as commodities não vivem um bom momento agora, por que? Nós sabemos que a própria China reduziu a compra de commodities, ou seja, lei da oferta da procura, a procura não está sendo muito grande, e aí o que acontece? O preço das commodities cai, resultado? Você lucra menos, o país está lucrando menos com a exportação de commodities. Pessoal, o que é bacana de falar? A economia argentina é uma economia que tem uma relação direta com o dólar, olha só que interessante, o peso argentino vale menos do que o real, para você comprar um real você gasta por volta de 4 pesos, e para você comprar um dólar hoje você gasta por volta de 13 pesos, ou seja, o peso é desvalorizado. Ô Leo, é vantagem isso para exportação? Sim, é vantagem, mas não é vantagem ter um dólar muito valorizado em relação ao peso, que é o que aconteceu recentemente. O governo argentino, inclusive, facilitou a aquisição de dólares pela população, por que? Exatamente porque nós tínhamos uma cotação muito elevada do dólar e houve uma inflação. O que é inflação? Um aumento dos preços das mercadorias aqui na Argentina. Pessoal, então, para resumir, o cenário hoje da economia argentina é um cenário complicado, um cenário complicado porque é um país dependente demais de exportação de matéria-prima, e, consequentemente, se você tem uma redução nas exportações de matéria-prima, isso afeta a economia do país. Lembrando que a Argentina, em 2001, na década de 2000, aliás, declarou moratória uma dívida externa. Hoje, até hoje, paga a dívida externa, uma dívida que foi negociada.